Música Olá, meu nome é William Freire, eu sou professor de Direito Minerário. O nosso tema de estudo é Direito Minerário Brasileiro e nossa aula de hoje é Processo Administrativo Minerário. Eu apresento agora os alunos que nos acompanharão no dia de hoje, Wellington, Carita e Alex. Eu gostaria de passar para vocês o e-mail para contato, que é saberdireito.com.br. Nós pedimos aos interessados que se identifiquem, identifiquem a aula e identifiquem o professor para que possam receber a resposta mais rápido. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre a estrutura do regime constitucional da mineração ou do aproveitamento das riquezas minerais. Depois nós conversamos, nós estudamos a fase de pesquisa, seguida da fase de lavra, e agora nós estudaremos o processo administrativo minerário, visto de uma forma geral. O primeiro aspecto que nós devemos entender ou estudar quando nós tratamos de competência ou de processo administrativo é entender como funciona a estrutura dos órgãos da mineração. No Brasil, a competência legislativa para a mineração é competência privativa da União. E o exercício do poder de polícia sobre a atividade mineral, considerando o aspecto específico de mineração, de outorga, de cumprimento das obrigações minerárias, é competência de uma autarquia federal. Esse é o nosso regime jurídico. Existem países em que a competência para a fiscalização da atividade mineral propriamente dita, e eu digo propriamente dita porque nós temos atividades relacionadas com o exercício da mineração que estão relacionadas com outros ramos do direito ou com outras relações jurídicas. Por exemplo, a questão ambiental, por exemplo, a questão tributária, por exemplo, a questão trabalhista. No nosso caso, nós estamos tratando da competência específica da atividade mineral. Dou um exemplo simples. De quem é a competência para fiscalizar e exigir o relatório anual de Lavra? A competência é do Departamento Nacional de Produção Mineral. Se nós falamos de questões ambientais, aí nós teremos aquelas competências comuns, dos entes políticos, e é um outro aspecto da mineração. Então, nós temos a competência do Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o órgão gestor da mineração, que tem obrigação de fazer a gestão pública do uso ou do bom uso dos recursos minerais e temos a competência também do Ministério das Minas e Energia, que está relacionada com as outorgas das concessões de lava, principalmente. O segundo aspecto importante quando nós falamos em relação ao processo administrativo minerário é a capacidade para adquirir direitos minerários. Então, nós temos toda aquela estrutura do artigo 176 da Constituição Federal, que determina que a mineração será exercida por brasileiros, natos ou naturalizados, pessoas físicas ou jurídicas. Então, se um estrangeiro pretender fazer um requerimento de pesquisa em nosso país, não pode. Esse requerimento de pesquisa é inválido. E se, eventualmente, por qualquer tipo de descuido, for otorgado um alvará de pesquisa a estrangeiro, esse alvará de pesquisa, essa autorização de pesquisa será nula também. Isso é um requisito importante de capacidade para requerer direitos minerários. Para nós entendermos por que a atividade mineral se desenvolve dessa forma, começa com o requerimento de pesquisa em área livre, principalmente porque o nosso sistema é um sistema misto. ele adota o regime de prioridade, mas adota também uma forma de aquisição derivada de direitos minerários, que são os casos em que o DNPM coloca as áreas, retorna com as áreas para o processo produtivo. Então, o processo administrativo minerário brasileiro, ele começa, basicamente, com um requerimento, que pode ser um requerimento de pesquisa, que depois entrará na fase de lavra, mas pode ser um requerimento de permissão de lavra garimpeira, pode ser um requerimento ao município de uma licença mineral. Nós não podemos confundir esse requerimento com a licença ambiental, são coisas diferentes. E a partir desse requerimento válido, o processo começa a se desenvolver. E a primeira questão muito interessante que nós vamos tratar aqui é o seguinte, a forma como o Brasil ou como o Direito Brasileiro ou como o Código de Mineração trata do requerimento de direitos minerários. Isso é uma forma só nossa ou nós seguimos uma tendência do que já é feito em outros países? A resposta é o sistema brasileiro segue o regime adotado na maioria dos países, que é o sistema, o regime de prioridade. O regime de prioridade significa que aquele que primeiro requerer validamente terá o direito de exercer atividade mineral na área. que países adotam que países adotam esse regime de prioridade? São vários. Só para ficar aqui começar com países próximos da gente. A Argentina, nossa irmã, o Peru, é um país minerador importante, mas nós podemos ir mais longe, por exemplo, África do Sul, Noruega, são países que adotam o sistema de prioridade. A diferença que existe no início do processo administrativo no Brasil para alguns países é a forma de se definir qual é o prioritário caso haja mais de um interessado na mesma área no mesmo dia, por exemplo. o regime brasileiro ou o regime de prioridade no sistema jurídico mineral brasileiro impõe que é prioritário aquele que primeiro requerer validamente em determinada área livre. Ponto. Então, se alguém requerer, digamos, oito horas e um minuto e um outro requerer oito horas e dois minutos, o prioritário será aquele e ambos requererem validamente, não é? Por quê? Só fazendo um parênteses importante para entender esse processo, é que se o que primeiro requereu oito horas e um fizer um requerimento inválido, ele não adquirirá prioridade em relação ao segundo que fez um requerimento válido. Esse é um detalhe importante na estrutura jurídica do direito minerário brasileiro. Então, no Brasil funciona assim. Isso gera algumas situações de disputas em relação, por exemplo, a filas quando alguém deseja ou quando mais uma pessoa deseja fazer um protocolo para determinada área. Outros países têm regras próprias para definir o início do processo administrativo, que seja o regime de prioridade, mas têm também regras para definir como se decide caso haja mais de um interessado para a mesma área e que faça o requerimento no mesmo dia ou com comitante. E isso, eu gostaria de ressaltar, faz parte dos aspectos processuais do direito minerário. Isso não faz parte dos elementos estruturais do direito minerário e cada país pode ter a sua forma, o seu modo de ver, o seu modo de entender, o seu modo de resolver isso. Por exemplo, se nós formos à Noruega, a regra é o seguinte, caso mais de um minerador tenha interesse na mesma área e protocolizando seus requerimentos no mesmo dia, o ministro decidirá qual requerimento é prioritário, considerando as regras que eles têm lá. Se nós formos dar um exemplo agora da África, Moçambique, Moçambique considera, o Código de Mineração de Moçambique considera como o mesmo momento jurídico à mesma hora. Então, se dois requerimentos forem feitos dentro da mesma hora, eles são considerados como feitos no mesmo momento. E lá, em Moçambique, a regra deles é uma licitação por preço. Façam a licitação, quem der mais fica com aquele direito minerário. Nós temos ainda um exemplo muito interessante para mostrar como cada país decide os aspectos processuais de acordo com a sua experiência de vida, com a sua experiência social, com a sua experiência econômica. A África do Sul dispõe na lei de mineração deles o seguinte, em caso de conflito de prioridade, ou seja, quando dois interessados numa mesma área fizerem um requerimento no mesmo dia, então, o critério lá não é do minuto, é do dia, a outorga de direito minerário será decidida em favor daquele que tiver um histórico de desvantagem social. olha que interessante a história da África do Sul refletindo na forma de desempate quando haja disputa em relação a uma mesma área. É muito interessante nós entendermos que o estudo do direito minerário comparado ele enriquece a nossa visão, o estudo do direito minerário comparado abre novas perspectivas e novas análises do que acontece ao redor do mundo. Mas eu diria mais, para nós entendermos o direito minerário como um todo, de uma maneira abrangente, de uma maneira sólida, consistente, nós precisamos também entender, pelo menos de maneira geral, como funcionam as políticas minerais desses países. Por que? A legislação mineral nada mais é do que a materialização de uma política mineral e que em última análise é a materialização das forças de governos sociais e forças econômicas atuando em determinado lugar, em determinada época. época. Então, é muito importante para aqueles que desejam se aprofundar no direito minerário, que busquem ter uma visão mais ampla do que acontece no mundo inteiro. Até porque, como a mineração é uma atividade globalizada, uma forma de regulamentar a mineração num país necessariamente vai ser observada por outro. Por que o direito minerário tem essas regras? Por que o direito minerário é desse jeito? É muito simples. Por que? O direito regula, ele regula o seu objeto e ele não regulará bem o seu objeto se ele não levar em consideração as características desse objeto que ele regula. então se nós falarmos direito de família, direito de locação, direito tributário, direito trabalhista, direito ambiental, cada um deles levará em consideração a característica do objeto que ele regula. E isso não é diferente com o direito minerário. E quais são essas características do direito minerário que são levadas em consideração para gerar essa norma tal qual nós conhecemos? A primeira característica da mineração importantíssima é a rigidez locacional. Isso significa que a mineração tem que ser exercida onde a natureza colocou a jazida. Se nós imaginarmos uma fábrica de sapato, nós vamos entender que o fabricante de sapato pode colocar a fábrica nesse município ou pode colocar a fábrica no município ao lado sem muita diferença para ele. Eu conheço vários casos em que determinado município criou restrição para determinado empreendimento ou o empreendedor não se sentiu bem-vindo naquele município e simplesmente mudou de um município. Mas no caso da mineração isso não é possível. A rigidez locacional faz com que aquela atividade mineral necessariamente tenha que ser exercida naquele município com aquela comunidade com aqueles atores da relação das relações sociais das relações ambientais sem que o minerador possa se afastar delas. Nenhum minerador em sã consciência deseja lavrar uma mina que esteja em área de preservação permanente. Ora, se ele pudesse ele não lavraria numa jazida nessas condições. Está certo? Agora, já existem estudos que muitos dos minérios conhecidos, minérios de ferro, só para ficar no exemplo corriqueiro e mais em moda, ocorrem em áreas com essas características de preservação permanente. Não é? Nenhum minerador em sã consciência gostaria de lavrar próximo a comunidades. Não é? Mas a jazida está ali, a comunidade muitas vezes por falta de planejamento urbano chega do lado da mina e a mina infelizmente não pode ser afastada porque geologicamente ela foi colocada ali pela natureza. Não é? Então, isso tem que ser levado em consideração. E a regra geral ou a regra básica é o seguinte, a mineração é de utilidade pública. A mineração tem rigidez locacional. Então, deve ter prioridade em relação àquelas atividades que não são de utilidade pública e em relação àquelas atividades que não têm rigidez locacional. Não é? Então, esse é o primeiro critério de decisão caso haja conflito entre alguma atividade seja econômica, seja social e atividade mineral. É o critério da rigidez locacional e da utilidade pública da mineração. A segunda característica é que a mineração é uma atividade com longo prazo de mineração e com vultosos investimentos. Isso faz com que as regras de mineração tenham que ser estáveis. Imaginem, por exemplo, um minerador que deseje investir no Brasil. Ele vem ao país saber o seguinte e pergunta quais são as regras desse país? Não, as regras são essas. Aí ele pensa, tudo bem, eu vou investir 15 anos, 10 anos e só depois que eu tiver a minha concessão de lavra, eu vou passar pelo período de pesquisa todo, talvez prorrogação da autorização de pesquisa, a fase de licenciamento ambiental, a fase de ingresso na superfície terceiro, a fase de implantação de empreendimento e só depois disso é que ele vai começar a lavrar, vai começar a poder recuperar seu investimento. então a necessidade que essa atividade mais do que outras haja necessidade de regras estáveis, porque não é razoável que um empreendedor venha ao país e pergunte quais são as regras? Não, as regras são essas. Então ele começa a investir quando chega daqui a 10 anos e fala assim, olha, você vai me desculpar, mas as regras não são mais essas, não? Não, mas como não são mais essas? Eu já investi milhões e milhões e me falaram que as regras não são essas. Não, não são mais essas. Há uma tendência mundial de sinalizar, de se demonstrar que o país respeita os investidores, que o país respeita as características da mineração ao elaborar suas normas. Hoje há uma disputa muito grande pelos capitais internacionais sadios, produtivos e todos os países que necessitam desse tipo de investimento, como é o caso do Brasil, tem necessidade de sinalizar que o país respeita as leis, que o país respeita os atos adquiridos, que o país entende as características do setor mineral, entende que um acordo que ele está fazendo ou acordo recíproco que ele está fazendo com o minerador, ele vai surtir efeito efetivo de recuperação do investimento daqui a 10, 15 anos. Então, nós temos países em que há regras de estabilidade processual, nós temos países que há regras de estabilidade tributária, justamente em razão do entendimento de que a atividade mineral demanda vultuosos recursos e tem longo prazo de maturação. A próxima característica é que nós vivemos, não só no Brasil, mas mundialmente, em uma atividade dependente dos recursos minerais. Então, nós não podemos dizer, ah, mas eu queria um país sem produção mineral. Olha, isso não existe. Existe um estudo de um profissional bastante conhecido que diz o seguinte, que para se construir uma lâmpada, nós precisamos de oito minas diferentes. Por quê, gente? Uma mina de minério de ferro não se transforma em uma mina de zinco ou em uma mina de quartzo que vai fazer o bulbo da lâmpada. Então, são minas diferentes, oito para fazer. Agora, quantas minas nós precisamos para fazer a fábrica da lâmpada? Mais vinte minas. Então, nós estamos falando que para fazer uma lâmpada nós precisamos de cerca de vinte e cinco minas diferentes, porque são mais ou menos vinte para a fábrica e mais meia dúzia para a lâmpada. Então, nós temos que conviver com a mineração, entender os benefícios econômicos e sociais que essa cadeia produtiva toda traz para o país, entender os desafios dessa compatibilidade ambiental da atividade mineral e irmos todos no sentido de viabilizar a atividade. O outro aspecto muito interessante é que a atividade mineral necessariamente utiliza recursos naturais. Nós não podemos dizer ah, mas eu não queria uma atividade mineral que não tivesse impacto no ambiente. isso não existe. A atividade mineral por trabalhar recursos naturais necessariamente terá impactos no ambiente. O que nós precisamos e hoje já tem mecanismos para o exercício da atividade mineral com qualidade, o país, o Brasil desponta mundialmente ou já se consolidou mundialmente como portador de tecnologias avançadíssimas, seja em matéria de lavra, seja em matéria de gestão ambiental. Então, o que nós temos que fazer é entender essa característica da mineração e criar mecanismos para que ela possa ser exercida com sustentabilidade. O terceiro ou quarto aspecto é que a mineração é uma indústria cíclica e globalizada. O que significa isso? Basicamente, é que o país na sua atividade mineral ele não fica isolado. Geralmente, os preços são fornecidos internacionalmente. E onde isso entra dentro de um critério de regulação mineral? Entra o seguinte, nós vimos que o conceito de mina é aquele jazimento que tem viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental. E nós estamos dizendo aqui que os preços desses metais, desses minérios, não são formados dentro dos países, eles são preços internacionais. Então, nós não podemos esquecer quando nós formulamos qualquer política mineral de que os componentes de custo têm que levar em consideração uma competitividade do país em relação aos seus concorrentes internacionais. Então, dentro desse aspecto que os preços são formados fora do país para os minérios, os metais em geral, por exemplo, é que nós devemos ter uma composição de custos adequada à competitividade do país. Então, não podemos falar, por exemplo, vamos aumentar os tributos, não, vamos aumentar a compensação financeira, também não, vamos aumentar os custos ambientais. E é importante nós ressaltarmos aqui que o pagamento dos tributos, o pagamento da compensação financeira pela exploração mineral, o pagamento das compensações ambientais faz parte da atividade produtiva. Então, ninguém é contra esses pagamentos. O que nós estamos colocando é que, em função dessa característica da mineração, haja necessidade de uma compatibilização na composição desses custos. O próximo aspecto específico da mineração é que a mineração enfrenta riscos específicos em razão da rigidez locacional. Então, vamos imaginar uma mineração próxima à comunidade, ela não tem como afastar, vamos imaginar uma mineração em que a jazida está perto de um ecossistema com alguma característica específica, uma mata atlântica, por exemplo, que demanda um cuidado ambiental especial. Então, a mineração está envolta em uma série de riscos que outras atividades não têm e que não podem se livrar porque ela não pode se mover. E se nós precisamos da mineração para viver, sobreviver, evoluir, nós precisamos dar condições para que a atividade possa se desenvolver de forma regular. Nós entramos agora nessa parte que estudamos que é o processo administrativo tratando das regras de aplicação do direito minerário. Quais são elas? A primeira regra é a seguinte, o direito minerário em função das características do seu objeto, que é a mina, rumo em direção a uma autonomia cada vez maior em relação ao direito administrativo. E nós devemos entender que não há nenhum ramo do direito absolutamente autônomo. E isso também não vai acontecer com o direito minerário. Mas nós já percebemos não só na doutrina nacional, mas também na doutrina estrangeira, que os atributos dos atos jurídicos minerários ganham contornos próprios e se distanciam dos atos administrativos ou se distanciam do contorno dos atos administrativos clássicos do direito administrativo. Não é? Se nós imaginarmos para seguir o exemplo do Brasil, a nossa Constituição de 88, ela repetiu que a atividade mineral será exercida através de autorizações e concessões. O que nós já vimos gera uma dúvida sobre a legalidade das permissões de lava-garimpira. Não é? Esse artigo 176 da Constituição Federal, ele foi copiado do Código de Mineração, que trata de autorizações e concessões na sua redação original. Por sua vez, o nosso Código de Mineração, ele trata, ele copiou o código anterior e veio copiando de 34 até nós chegarmos à Lei Caloges, Lei Simões Lopes. Isso nós imaginarmos a evolução que o direito minerário teve, nós vamos entender que o conteúdo, o objeto do direito minerário, ele demanda uma norma específica para ser regulamentado. Então, os atributos do seu objeto, os atributos do direito minerário, efetivamente, se distinguem dos atributos dos atos administrativos clássicos que nós conhecemos. o terceiro, a segunda regra para aplicação do direito minerário é nós entendermos que há um interesse nacional no desenvolvimento da mineração. Nós sabemos que a mineração, ela gera benefícios econômicos para o país, que a balança comercial da mineração no Brasil como de resto nos principais países mineradores, é maior do que a balança comercial, é positiva e maior do que a balança comercial do país em geral. Então, é importante nós entendermos que há um interesse do país no desenvolvimento da mineração. Isso se aplica quando nós tivermos que interpretar alguma norma jurídica, nós tivermos diante alguma situação em que nós precisemos desenvolver o raciocínio em relação ao prosseguimento, ao desenvolvimento da atividade mineral, nós temos sempre que estimular o entendimento de prosseguir, criar condições para que aquela atividade se desenvolva, criar condições para que o processo minerário possa seguir em frente. O outro aspecto já bastante falado, a predominância do interesse público sobre o interesse particular. Isso é muito relevante e não só no Brasil. No Brasil, a mineração é reconhecida como atividade e utilidade pública. Aqui no Brasil, nós temos as servidões minerais que podem ser usadas, nós temos as servidões minerais no Código de Mineração que podem ser usadas em favor do desenvolvimento da mineração, mas isso não é especificamente uma vantagem ou uma regra brasileira. Nós temos países em que em favor da mineração o Código estabelece as servidões minerais e estabelecem também a desapropriação para a atividade de lavra, conhecida aqui no Brasil que vai desde a extração até o beneficiamento. Aqui no Brasil também, nós temos as desapropriações, nós temos as servidões administrativas, mais usadas para fora do polígono da lavra, mas temos também ou principalmente para a área de mineração, o uso das servidões minerais em função dessa predominância do interesse público sobre o interesse particular. Um outro princípio, livre acesso aos recursos minerais. Isso é uma regra geral. Agora, quando nós falamos no desenvolvimento estratégico da mineração, na política mineral, considerando os aspectos estratégicos, naturalmente que o país, no seu exercício do seu direito de soberania sobre os recursos minerais, ele pode muito bem e deve regular, determinar, criar regras para aqueles minérios que ele entenda que sejam estratégicos. Ora, e naturalmente para esses minérios que ele entende que sejam estratégicos, naturalmente não se aplica o princípio da prioridade de maneira geral e naturalmente também não se aplica essa regra de acesso decorrente do princípio da prioridade. Agora, o que há necessidade, considerando a importância do setor mineral, é que essas regras sejam criadas previamente para quando o investidor chegar no país e perguntar quais são as regras de investimento nesse país, quais são as regras minerárias, ele possa conhecer e decidir se investe em nosso país ou se investe em outro. Mas nunca deixar de ter em mente o poder que tem a União de exercer o controle da mineração, decidir o que é relevante e decidir o que é estratégico. Nada nada que nós fizermos, nenhuma regra de interpretação pode deixar de levar em consideração esse poder da União de decidir estrategicamente no seu direito de fazer a gestão pública das riquezas, do aproveitamento das riquezas minerais, o que é de interesse dela ou não. Então, nós temos que conciliar esses interesses. O outro princípio da sustentabilidade ambiental. Ora, nós dissemos aqui que a questão da sustentabilidade ambiental faz parte do próprio conceito dos próprios atributos da mina, que é um depósito mineral com viabilidade técnica, econômica e ambiental. E aí, olha que situação interessante que pode acontecer. Quando o minerador apresenta um relatório final de pesquisa e apresenta para a União um jazimento, ele está dizendo o seguinte, que ele fez a pesquisa, encontrou um jazimento que tem execuibilidade técnica e econômica. Só que nessa fase do relatório final de pesquisa, ele ainda não aferiu se aquele empreendimento tem viabilidade ambiental. Então, pode ocorrer e essa viabilidade ambiental, ela será aferida geralmente na fase seguinte, que é na fase de licenciamento ambiental e pode ocorrer que um jazimento maravilhoso, por alguma razão específica, não tenha viabilidade ambiental. então, ela nunca vai se transformar em reserva, ela nunca vai se transformar em mina, porque a sustentabilidade ambiental, ela está intrínseca aos atributos da mina, está intrínseca dentre os preceitos que regem a mineração. Agora, de qualquer maneira, mesmo nesse princípio da sustentabilidade ambiental, nós precisamos entender que a legislação ambiental, o processo administrativo ambiental, ele não existe para impedir as atividades produtivas, até porque a sociedade precisa das atividades produtivas e não só as atividades produtivas, nós precisamos das atividades sociais, nós precisamos das atividades de lazer, nós precisamos das atividades de comércio, de indústria, etc., e cada uma delas gera impacto à sua maneira no ambiente. Então, a regra é que a legislação ambiental, principalmente quando aplicada a um segmento que necessariamente utiliza recursos naturais, que tenha rigidez locacional, seja toda direcionada, toda capacidade de inteligência, todo esforço seja utilizado para viabilizar o empreendimento e não para impedi-lo a priori. E o último, a última regra é que é a regra do uso prioritário considerando a vocação da terra. O que isso significa? Ora, se em determinada área, se em determinada região, se em determinado espaço territorial, nós tivermos uma área com vocação mineral, essa vocação é que ela tem que seguir. Imagine, por exemplo, uma área que tem um potencial, ainda para continuar dando um exemplo mais comum, uma enorme jazida de minério de ferro. Ora, não há sentido nós deixarmos que essa área, até em função da rigidez vocacional dessa jazida, deixe de produzir minério de ferro para produzir, por exemplo, agricultura, não é? Com atividade agropecuária. Então, se a área tem um jazimento mineral importante, ela tem que seguir essa sua vocação para que seja adequada a aplicação da norma em relação a ela. Ainda seguindo em relação aos processos de direito minerário, como o processo se desenvolve. Nós vimos que o processo inicia com o requerimento de pesquisa, passa pelo alvará de pesquisa, realização da pesquisa, relatório final de pesquisa, fase de lavra, e a tendência dele, se seguir o curso normal, é ir até a exaustão da jazida. Agora, nós temos que entender que até o conceito de exaustão de jazida hoje é bem diferente do conceito de exaustão de jazida e até o aproveitamento dessa área que nós tínhamos com a 40 anos, mais de 40 anos quando o Código de Mineração entrou em vigor. Hoje, nós já temos um conceito muito diferente do que seja exaustão em função das novas tecnologias, em função de novos mercados, em função de nova demanda de substância, do que seja esse critério de exaustão. Mas, de qualquer maneira, o processo minerário, ele nasce em direção ao seu auge, que é a atividade de lavra, e depois ele segue em direção à sua exaustão. Importante nós entendermos aqui agora, nessa fase de estudo do processo administrativo, é que a exaustão da jazida não gera necessariamente a extinção do processo minerário. como funciona isso? Eu disse, não gera necessariamente. Por quê? Nós temos um caso comum, vou citar um exemplo mais simples, um caso de uma jazida de alguma rocha. Ora, foi trabalhado aquele direito minerário, a jazida exauriu, foi feita a recuperação ambiental, não há nenhum tipo de monitoramento, em função da característica daquela jazida, então, com o encerramento do material com a exaustão da jazida, não vai restar para o minerador nenhuma outra obrigação. Então, nesse caso, a exaustão da jazida coincidirá com o fim do processo administrativo. Ou seja, cumpriu as obrigações minerárias, não tem nenhuma pendente, cumpriu as obrigações ambientais, também não tem nenhuma pendente, o processo administrativo pode seguir rumo à sua extinção. Agora, há situações em que, mesmo ocorrendo a exaustão da jazida, e aqui nós faremos um parênteses para entender o que seja a exaustão. O primeiro conceito de exaustão é quando termina o minério. Essa é a regra, ou seja, tinha um determinado volume, foi lavrado aquele volume todo e acabou. Mas pode ocorrer durante a vida da mina várias situações em que aquela previsão inicial de lavra em função da tecnologia existente em relação à qualidade do minério ou até em relação ao mercado possa mudar no curso da vida útil da mina. Nós estamos falando que só para entrar em operação uma mina pode levar mais de 10 anos, imagine uma mina que possa ter uma vida útil depois de mais de 50 anos. Nesse caso específico, pode ocorrer que nesse período ocorra a perda de algum daqueles atributos que caracterizam a mina e com isso ela perca essa característica, ela perca sua condição de mina e aí ela prematuramente ela entra num processo de fechamento sem que necessariamente o minério tenha se esgotado. Pode ser por uma questão técnica, ou seja, foi feito uma pesquisa e de repente o minério que isso não é ciência exata ele muda, geologia não é ciência exata, ou por uma questão econômica, imagine por exemplo se de repente um concorrente abre uma mina ao lado colocando um produto de qualidade superior a um preço menor em relação à mina atual. Essa mina ela vai perder competitividade, ela perderá o componente econômico, ela deixará de ter viabilidade econômica e em razão disso ela vai entrar num processo de paralisação sem que necessariamente aquela reserva física tenha se esgotada. Haverá sim uma extinção do minério porque o aspecto econômico o aspecto econômico do minério ou o conceito de minério inclui o aspecto econômico necessariamente. Nós vamos agora passar para as nossas perguntas e a primeira pergunta de hoje é para o Alex. O que acontece com a mina se o Departamento Nacional de Produção Mineral a Toma de um minerador inadimplente? A pergunta é muito interessante e nós temos que analisar dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, em que fase o minerador foi inadimplente? porque nós temos a disponibilidade, ou seja, o retorno dessa mina ao processo produtivo para a pesquisa ou temos para a lavra. Então, se o DNPM tomar, entre aspas, ou o minerador perder uma mina já em fase de lavra, ela geralmente volta para o processo produtivo no regime de concessão de lavra. Se for na fase de pesquisa, ela volta na fase de pesquisa. Há situações específicas em que, mesmo estando em fase de concessão de lavra, o minerador pode entender que em função ou de possível exaurimento, questões de qualidade de minério, ele possa retornar isso em fase de pesquisa, entendendo que há necessidade de mais pesquisas antes dela retornar ao processo produtivo. Mas a regra é essa semelhança. Se perdeu em fase de pesquisa, volta para a fase de pesquisa e se perdeu em concessão de lavra, volta para a fase de lavra. Caída. Tenho sim, professor. Há diferença entre as sanções aplicadas aos concessionários de lavras e aos titulares de manifestos de mina? A pergunta é bem interessante e a resposta leva em consideração a diferença da natureza jurídica entre os direitos minerários concedidos e as minas manifestadas. Nós vimos que houve uma mudança do regime jurídico da mineração em 1934 em que aquelas minas que já eram as jazidas e minas que já eram conhecidas naquela época continuaram sendo propriedade privada do dono da terra. Essa é a natureza dos manifestos de minas. E é importante dizer que essa figura do manifesto de mina ou seja minas ainda em propriedade de particulares não é uma figura só brasileira. essa figura de minas privadas tem nos Estados Unidos aquelas minas do Velho Oeste que nós vemos aquelas minas hoje são todas de propriedade privada. Nós temos minas de propriedade privada na Austrália. Então isso não é exclusividade brasileira. Foi uma necessidade de se criar uma regra de transição em 1934 para adequar para adequar essa mudança de regime. A principal diferença entre as sanções entre minas concedidas e manifesto de mina é as minas manifestadas não podem ser caducadas. a forma de perdimento das minas manifestadas é diferente da forma de perdimento das minas concedidas. As minas concedidas elas têm uma característica de ato administrativo enquanto as minas manifestadas elas são antes de tudo um título dominial que remonta a 1934 antes de ser um título minerário. Então a forma de perdimento é outra. O Estado pode até entender que se o minerador não está lavrando pode desapropriar a mina dele mas indenizando amplamente o titular do manifesto de mina. Wellington. Tem mais um pedido. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o procedimento de disponibilidade das jazedas? Nós conversamos aqui que a forma de aquisição de direito minerário principal é o regime de prioridade mas nós temos também outra forma de aquisição que é o regime de uma aquisição secundária. O regime de disponibilidade ele está tratado no Código de Mineração e ocorre quando o DNPM deseja recolocar uma jazida ou uma mina no setor produtivo. Então existem normas específicas em relação a isso e basicamente é o seguinte identificando tal jazida ou tal mina o DNPM abre o processo de disponibilidade em que os mineradores têm um prazo de 60 dias para apresentarem as propostas. e o mais interessante é que dentro desse período de 60 dias não há aquele regime de prioridade. Então se um minerador apresentar no décimo dia e outro apresentar no quadragésimo dia o DNPM analisará os pedidos segundo critérios normativos que já existem e decidirá qual dos pleiteantes qual dos requerentes apresenta uma solução melhor apresenta uma proposta melhor para os interesses nacionais e decidirá em favor dele. Nós vimos em nossa aula de hoje como funciona o processo administrativo minerário desde o seu início as suas características a sua natureza e vimos também como esse processo minerário brasileiro ele é muito semelhante ao processo minerário de outros países. Eu repetirei agora o nosso e-mail para aqueles que estejam interessados em fazer alguma pergunta o saberdireito arroba stf.jus.br Quem estiver interessado em rever esta e outras aulas pode acessar o nosso site www.tvjustiça.com.br gostaria também de convidar a todos para assistir as nossas próximas aulas até lá em tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti